E salve fringos e fringões, eu sou seu Frumiguita E hoje eu dou aqui pra dizer pra vocês Mais um vídeo pro canal E bom, o vídeo de hoje É um vídeo de The Enderman Esse negócio aqui Esse joguinho Maluco das Negócios, eu sei que vocês Não sentiram falta de mim Essa minha voz fanha, ruim, bosta Que faz um mês que eu tô sem gravar vídeo pro canal E hoje eu vou estar jogando esse joguinho aqui Eu não sei como é que ele é Mas eu vou estar descobrindo com vocês Bora lá Tem como bater? Tem Tem como pegar esse aqui? Não, esse aqui pula Pegar esse machadinho, como não? Mas Se vocês querem ver a volta do canal Apoiem esse vídeo com o seu like Deixa o gostei que aí eu vou estar sabendo que vocês Querem mais vídeos, ok? Eita, peraí, eu tô voando aqui Como entrar? Não, beleza Mesmo assim, vambora Bater nos carinhas aqui que eu quero Dar uns munas Aqui pula Vamos pegar o D.N. Aí Queimar os inimigos Vulta Toma Toma Nossa, eu já comecei Lindo esse jogo Opa, tudo bom? Levou um mulo, só isso? Isso É Levou uma na cabeça Toma Vai continuar se levantando É isso aí Pronto Pegar essa terrinha aqui voadora Que por algum motivo Está voando Não Nossa senhora Te pedi 10 de do... Ah é? Sim, então, né? Ué, ele apareceu aqui do nada Que isso? Aí, vambora Pula aqui Pula aqui Peguei a maçãzinha do amor Para recuperar a vida Passar um de fase? Não, aqui é um checkpoint Tem uma lagada aqui no jogo agora Né? Não Não deu lagada não Você atingiu o ponto de salvamento Você pode continuar aqui Se você parar o jogo ou morrer Ok Vambora Progresso salvo E... Ixi Pulei por cima dele Cadê uma valadora? Ah Toma 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 Agora ele cai Pra fora da arena Quando ele morre Tá ligado? O bichinho pulando aqui Vamos dar um soco aqui Ó Vem uma dica Quando você bate Que massa Tipo um Sonic Esse jogo Um Mario Sei lá Ai Que isso Véi Ares secretas Você é louco? Tá legal Tem como bater neles? Bota aqui, quero dar um muro na cabeça de vocês Tá Aqui tem mais um lugar pra salvar Salvei Tem como mudar aqui? Ó, tem um muro aqui Não, não tem também Burro Ah não, parecem uns carinha aqui Tem capacete Pega a moedinha Oi gente Eita, invadindo aqui meu gravação Pá, vamos dar um Isso aqui não quebra não, bosta Pronto Caraca, voadora que eu dei no moleque aqui Morre Toma um muro na cabeça Toma aqui também Pô Ih, tá chegando um monte Tá chegando um monte Tá chegando um monstro Sai daqui Essa tá fugindo de mim? Toma Para com isso, tá parecendo uma doida Pra quem não sabe, essa aqui minha irmã Tá gritando que não há Mendigo de rupe de dinheiro Ai gente Dá pra você parar? Ai Ela provavelmente vai continuar fazendo isso até o fim do vídeo Mas ok Tá falando que os amiguinhos dele Sei lá, fugiram, não sei Ó, tadinho Ah, tadinho Vamos lá salvar os amigos dele Precisamos de ajuda Ai Para salvar os amigos dele Aê Conseguimos Prologão concluído Beleza Consegui tudo Pulei esqui Aê Consegui tudo Recorde, né Também Minha primeira fase Besta Joguinho burro Ok Vamos continuar Fase 1 Bora pra fase 2 Bem-vindo a Denderman Tô aqui como se fosse um Só um tutorial do jogo Entendi Você ganhou um baú Você ouve qualquer botão para abrir Só tem que clicar na tela Mas ok Meu Deus 750 moedas de ouro Beleza Vamos ver se tem como Comprar coisa nesse jogo Porque tipo Ah, tem como Aumentar Tipo Os Níveis E os negócios Vamos Aprimorar aqui o combo dele Beleza Combro aprimorado E também o nível dele saiu de Negócio Ah, entendi Beleza Vou fechar aqui Os chutes de ar Provavelmente Tá Não tem como Vamos ter que sair Porque o jogo tá mandando E como nós não podemos Mandar ele nós mesmos Tem que obedecer o jogo, né Ok Bora aqui pra próxima fase Que acabou de ser liberada Ah, é tipo Uma fase e um bônus Uma fase e um bônus Entendi Interessante Enquanto tá carregando Eu vou tá explicando, né Que agora eu tenho Um horário certo Pra gravar os vídeos Os Negócios que vão tá Saindo Amanhã Né Que é quinta Provavelmente vai tá saindo React E vou tá tentando Trazer MVs Pra vocês Gente, amanhã eu vou gravar Um vídeo na escola Fazendo a minha rotina Da manhã A Maria e minha irmã Tá viciada Nesse negócio Ok, vamos pegar aqui Essa shuriken Eu já tenho um canal Olha só Tem como tá Com a shuriken Meu Deus Eu virei um ninja De Konoha Meu Deus O cara tem uma escopeta ali Toma shuriken Na cabeça Ai Isso machuca Vamos pular ali Nossa Eu tô horrível De jogar jogo Tanto tempo Que eu não jogo Jogo de celular Que até perdi O jeito de jogar Isso Ó Tem secreto E se vocês quiserem Mais games Dessa série aqui De Enderman Deixa aí nos comentários Ah não Eu gasto uma shuriken Não Mas ok Vou acabar com ele Com a shuriken No Naruto Eu sou um ninja De Konoha Vou fazer um desafio Matar só com shuriken Morre Morre Pronto Morreu Tem como entrar nessa casinha? Não Não tem como Mas tem Olha Tem um frango aqui Pra comer Se eu tiver com pouca vida Mas eu não tô Tem um passarinho aqui Vamos pular E dar um soco No passarinho Tem como também não Vamos embora então Checkpoint Vamos salvar nosso game Beleza Progressão Ih Ih Ixi Ixi Ah que troca de arma né Como era o desafio Passar a sua fase Com shuriken Vou tentar Enquanto eu tiver Shuriken né Uou Ah não Cai Bosta Pou Aê Uma já foi Outro Já foi Não dá Outro já foi No Caraca Ok Vamos pular aqui Beleza Pão Pão Aê Vou pegar aqui também Meu Deus Ele tem uma escopeta Você tá pronto Para tirar em mim? Boa Nossa senhora Tô me mandando Ai meu Deus Tem um carinha aqui Um pau Oh meu Deus Ele pula Morreu também Ninguém mandou ser noob Você é um noob Você morre Essa é a verdadeira realidade Sou um noob Morre E morreu Olha tem um negócio ali Que vão subir nas nuvens Olha que louco Mas enquanto eu não descobrir O que tem aqui em cima Eu não vou ser um ninja de verdade Vamos lá aqui Que bosta Discurso mó Calhado pra nada Tá ligado Deixa eu ouvir um pouquinho de barulho Eu botei em você Posso? Não Ele é praticamente mortal Bate 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 Que? Ah tá Vamos entrar Olha É uma loja Tem como comprar Vou comprar isso aqui É Pá Ó Cê é louco Cara que é Meu Deus Pou Caraca É um míssel gigante Que explode Não mesmo O míssel não vai explodir não Vou trocar de arma aqui Quem é que eu Né Shuriken É Sou Naruto aqui Fã Pá 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 Morreu Ixi Acabou minhas Meu Deus Tá cheio de carinha aqui Vem Vamos dar as lumbadas nele aqui Pá Pá Toma tiro Vamos acabar com eles Bazuca gigante Pou Ó Loco Pou De ele também Que é bodybuilder Mostra Dá um mungo aqui Quebrei Beleza Vambora Passamos de fase Acho que sim Né Ó Tão tacando shuriken No No Carinha ali Dando um Ó combo Vem Combo Soquinho Chutinho Nossa senhora Tão os carinha Tudo de uma vez O carinha dos escudos Tá Vamos pular isso aqui Ele é o chefão Ah não Prolugo 2 concluído Bom Vamos acabar essa fase aqui logo Vamos simplesmente abrir o baú Né Vamos abrir aqui o baú Beleza Vamos abrir esse baú Ver o que que pode vir pra gente E 250 moedas de ouro Beleza Não é tanta coisa Mas já é moeda de ouro Né Então Já serve Tá mandando aumentar meu chute Não quero Sou obrigado Se não manda em mim Mas bom galera O vídeo de hoje vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Se você viu o vídeo Até aqui Né Muito obrigado mesmo Deixa o seu like Se você quer Que o canal continue Deixa o seu like também Pra ver se você quer E comenta aí Se você quer ver mais Dan the man Aqui no canal Muito obrigado A todo mundo que assistiu Falou Falou E fui Tchau